O pessoal não gosta. O pessoal tem contra o Neymar, hein, mano? Brasileiro. O jogador que eu gosto, ele deteste, ele fala que não joga nada. Quem? André Iniesta, rapaz, foi o melhor meio-campo que eu já vi jogar. O Iniesta? É. Você não gosta do Iniesta? Não, mano. Não, é que eu não gosto, é que o Van Penta bota mais, né? O Messi, Neymar, esses caras, foi tudo que o Iniesta preparava tudo pra ele, eles deixavam um chave, né, também. Tem um exemplo, eu acho que o Falcão jogou mais do que ele. Do que o Iniesta? É. Falcão futsal ou Falcão? Não, o Falcão futsal, cara. Pra mim o Zidane, ó, o cara fez, ó, o Zidane fez gol. Zidane veio aparecer velho, vamos ver. Então, o Iniesta, o Iniesta, o Iniesta, alguém, peraí, alguém lembra do Zidane novo? Só lembra ele, cara. Alguém lembra aqui de onde o Zidane jogava com 18, 18 anos? O Iniesta fez o gol do título da Espanha, cara. Ninguém lembra, ninguém lembra. O Iniesta, não sei se eu falo, então, o Iniesta jogava com 18 anos, alguém lembra aí? Eu nunca vi o Zidane novo. O Zidane, o Iniesta faz gol na final da Copa do Mundo. Você vai pesquisar agora. É verdade, deu cronidade. Ele jogava no Bordô. É? Então, se você tá falando... Não, mas olha aí, mas confere aí. Vem, 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 ele cabeludo, quero ver ele cabeludo. Eu já não me lembro. É verdade, mano. É verdade, fala a verdade. Eu não me lembro do Zidane novo. Eu não me lembro do Zidane novo. Por que você pensou nisso? Ele começou no Canis, depois foi pro Bordô, Juventus e Real Madrid. Nossa, ele no Juventus, meu Deus. É, mas ele foi daí, né? É isso que o... Acho que o Zidane jogou muita bola. O Iniesta jogou mais do Zidane. Depois de velho. Mas a gente lembra dele a partida Juventus, assim, no mínimo. Mas muito mais... Ó. Em seleção e ramadão. Eu tô na Inter de Milão. E todo mundo acha que o clássico na Itália é Inter e Mila. Não. O clássico na Itália é Juventus e Inter. É o mais pegado. É o mais pegado. O clássico mesmo é Juventus e Inter. E aí, tô na prevenção, né? O treinador nosso era o Tardelli, que foi campeão no mundo com a Itália. Escala o time. E me botou no banco. Eu e o Zidane no banco. Eu digo, porra, na hora de marcar o Zidane, olha... Porque eu queria saber se o cara... É isso tudo. Eu sempre gostei de jogar contra os melhores, né? Aí ele botou de Biagio, que era um volante italiano, da seleção italiana. E o Benoar Cauê, um francês. Aí o Zidane, falar para o Português bem, já conheci ele da Holanda. Porque eu joguei três anos na Holanda. Eu jogava no Ajá, que eu não peço ver. Fica tranquilo, que o Zidane não perdeu nada. Esse jogo, lá em Milão. Então, quando a Inter joga, o estádio é José Premiase. Sim. E quando o Milan joga, chama o Sanciro. E é o mesmo estádio. É o mesmo estádio. Uxi! É, eles trocam o nome. Troca o nome. Que fita é essa? Os dois que administram o estádio. Então, a Inter joga José Premiase. Doideira. E o Milan joga o Sanciro. E aí eu tô no banco, cara. Ele deu o Piero, né? Porra, o Di Biagio, o Benar Correia, adiço. Colava nos Zidane, Zidane parecia que era de Superbond. A bola, onde batia, colava. Os caras passavam. Os Zidane falavam assim, viu que a gente não perdeu nada. É bom estar aqui, né? Não, a bola... E depois eu tive outra oportunidade. Fui em base a jogar um jogo da Unicef. Amigo de Ronaldo contra amigo de Zidane. E é aquilo mesmo. A mesma qualidade, técnica. Coisa de outro mundo. Cara, por mais bizarro que sejam algumas paradas que o Capetinha fala. Nessa eu não vou ter como discordar muito dele não, mano. Porque realmente, nenhum... Ninguém vai ter gente aqui que vai dizer. Não, eu tinha assim, eu acompanhava muito. Aquela Juventus de 97. Cara, não conheço. Ninguém nunca me falou que acompanhava, sabia quem era o Zidane. Quando ele tinha cabelo. Quando ele era novo. E da época dele, da Juventus pra trás. A galera conhece o Zidane? Da Copa de 98 pra frente. De fato, realmente, é... Isso que o Capetinha falou tem sentido. O Malouco é um grande craque. Foi um gênio dos maiores que teve no futebol. Mas ele realmente estourou pro futebol velho já. Lógico, ele já tava na seleção francesa quando era mais novo. Tinha cabelo. A thumbnail desse vídeo deve estar mostrando isso. Mas não era um cara que tinha um apelo com um grande público aí. E era muito falado. Até ele começar a jogar nessa Juventus aí. E ir pra Copa do Mundo. E acabar sendo campeão. Ele não era um cara que tava com essa mídia toda. Mas repito. Grande gênio da história do futebol aí. Um dos maiores que já teve. Cracaço. Realmente o Zidane. E é isso aí, então. Deixa aí nos comentários o que você pensa do que o Capetinha falou. Do que eu falei. Quero muito saber o que você pensou a respeito desse vídeo que você acabou de ver. Se gostou do vídeo, deixa aí um gostei. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz. E fui. Até o próximo vídeo.